Nesse país o brasileiro é rico mesmo ganhando em real. Hoje a produção estamos em um dos países mais baratos do mundo para se viver e para viajar. E se você é um brasileiro que ganha em real, aqui você conseguiria ter uma vida muito boa. E eu vou mostrar para você hoje nesse vídeo. Então se você é inscrito no canal, se inscreva. Se você esqueceu do like, deixa o like. Porque hoje você vai conhecer um dos países mais baratos do mundo para viver ou viajar. E para entender o quão barato esse país é, primeiro a gente precisa de entender sobre o seu dinheiro. Afinal, que país é esse e que moeda que ele usa? Se você acompanha o meu canal, você já sabe que estamos na Tailândia e a moeda local se chama bar. E a média do salário mínimo aqui na Tailândia é cerca de R$ 7.788,00. Que é cerca de R$ 1.128,00 versus o Brasil que tem incríveis R$ 1.320,00. Não dá para nada, venhamos e convenhamos no Brasil. Mas que aqui na Tailândia representa mais de R$ 9.100,00. E agora você vai começar a entender nesse vídeo o que esse dinheiro faz. Mas outra coisa que é legal de falar é que a gente está em Bangkok nesse momento. E o salário médio aqui em Bangkok é R$ 9.900,00, que dá um pouco mais de R$ 1.400,00 versus em São Paulo que o salário médio é de R$ 2.200,00, que dá mais de R$ 15.000,00. E se você tem curiosidade para saber como que é uma nota tailandesa, assim são as notas tailandesas. Essa, por exemplo, é uma nota de R$ 1.000,00, com o seu rei na frente. Uma nota bem diferente daquelas que a gente está acostumado a ver. E atrás temos a figura de duas pessoas também, provavelmente é ele, e uma outra pessoa que a gente não conhece. Temos também uma nota de R$ 500,00, e em todas as notas uma coisa que você sempre vai notar é o rei na frente delas e as costas sempre com outras pessoas, e não tem animais como as nossas notas brasileiras. Temos também uma nota de R$ 100,00, e uma nota de R$ 20,00, e você pode notar que os tamanhos são diferentes. Por exemplo, aqui embaixo está a de R$ 1.000, a de R$ 20,00, a de R$ 1.000, a maior que todas, obviamente, porque é o seu maior valor. Agora, completamente diferente da nossa vizinha argentina, o dinheiro na Tailândia é muito estável e tem o seu valor. E nesse vídeo você vai ver o que esse dinheiro é capaz de comprar, o que o salário médio em São Paulo seria capaz de te proporcionar de vida aqui na Tailândia. E para quem acha que na Tailândia só existe pobreza, você está completamente enganado. Aqui você vai ver muita construção nova, lugares muito bons para se hospedar e com preço infinitamente menor que São Paulo. E eu estou comparando com São Paulo porque Bangkok é a maior cidade da Tailândia e lembra bastante São Paulo, venhamos e convenhamos. E uma coisa muito louca sobre hospedagem de Bangkok é que você consegue encontrar diárias por menos de R$ 35,00 o dia, menos de R$ 1.100,00 o mês inteiro. Isso é tão louco, se você comparar com São Paulo, em São Paulo você não fica em uma boa região, tendo em vista que você é um viajante ou turista, quer ficar somente um mês por menos de R$ 1.400,00. E se a gente compara com outros países como Estados Unidos, uma hospedagem de Bangkok chega a ser R$ 7,00 o dia, enquanto um hotel equivalente nos Estados Unidos seria cerca de R$ 80,00, R$ 90,00 a R$ 100,00 o dia. Olha que louco isso. E uma coisa muito louca é que eu posso gravar o pessoal passando de moto, literalmente do lado deles, que eles não pegam o meu celular. Isso é bem diferente de São Paulo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que esses valores é como se você fosse um turista, se você fosse ficar um mês na Tailândia. Mas se você fosse passar mais tempo aqui, com certeza você pagaria mais barato, assim como você paga mais barato no Brasil para fazer um aluguel de longa temporada. Inclusive, deixe o valor do aluguel aí na sua cidade, quanto você paga de aluguel, o que eu vou falar, o que você conseguiria alugar aqui em Bangkok e como seria a sua vida aqui. Bom, agora eu quero mostrar para vocês umas coisas dentro do mercado mais popular da Tailândia, que é o 7 Eleven. E para provar o quão popular esse mercado é, a gente está vendo um do outro lado da rua, se você atravessa para esse lado tem outro aqui, naquele bloco tem mais dois. No bloco de cá tem dois no lado da rua, mais um do outro lado da rua e a cada bloco você vai ver um 7 Eleven. E vamos ver aqui o que a gente consegue comprar no 7 Eleven e como que é o mercadinho mais popular da Tailândia. Quando você entra, é uma loja de conveniência americana, mas que tem muita coisa diferente e que se adapta à sua região. No próprio Estados Unidos ela se adapta e aqui na Tailândia não é diferente. Eu ouvi casos de pessoas acharem que o 7 Eleven era até tailandês, pelo tanto de 7 Eleven que existe aqui. E aqui tem basicamente tudo o que você precisa, mas vamos ver como são os valores aqui dentro. E essa daqui com certeza é uma das partes mais cheias do mercado, por quê? Porque aqui você vai encontrar várias comidas diferentes de R$6,00 ou até menos de R$6,00. E essas comidas são todas feitas aqui e você inclusive pode esquentar. Olha, atrás de mim aqui dá para ver, olha para você ver como aqui é muito cheio. Inclusive vem até entregador pegar para fazer delivery. Produção, R$6,00 você conseguiria comer carne e arroz. Você conseguiria comer frango e arroz, peixe e arroz. Qualquer coisa que você quisesse basicamente ia amar o meu mitinho. Yakisoba por cerca de R$6,00 mais ou menos, R$45,00. Ó, R$40,00 um yakisoba com carne de porco. As opções são infinitas. São, e é muito cheio. Porque olha isso aqui. Olha, vamos, não, não passa atrás. Olha, o ponto do mercado é esse. Se você virar e dar um 360 no mercado, você vai ver que está vazio. Aqui está vazio, vazio, continua vazio. E aqui atrás de mim, todo mundo ali querendo o seu papá. Vamos ver mais coisas aqui. Uma coisa que eu amo muito comprar aqui são esses yakuts. Esse aqui é muito maior do que o nosso, é do tamanho da minha mão. E ele custa R$10,00, que vai dar um e pouquinho, mano. E tem muitos diferentes aqui, ó. Que eu não consigo falar pra você o que está escrito. Mas que eu tenho certeza que é gostoso. Outra coisa que é muito comum é você pagar cerca de R$2,00 pelo cup noodle. E esses cup noodles geralmente vêm com carninha mesmo dentro. Eles são muito conhecidos pelos noodles aqui na Asa em geral, né. Então todos os noodles aqui vai ser bem gostosinho. E esse aqui é tipo um cup noodles, que vai sair cerca de um e pouquinho, ó. 15 bar, 20 bar, 14 bar esse aqui, ó. 14 bar. Bom, com certeza até o seu real vale muito dinheiro aqui. Eu nunca nem sequer imaginei que o real ia valer alguma coisa, produção. Mas o que eu quero mesmo é saber é de uma vida mais luxuosa num restaurante, produção. Como será que é em um restaurante? A gente também nesse vídeo vai mostrar pra você um restaurante de comida típica. Quanto que você gastaria em real pra você comer nesse restaurante. Bom, e sabe o que é muito louco? É que esses produtos geralmente vêm da Europa. A Kinder é italiana. E aqui com R$5,00 você conseguiria comprar o Celta. No Brasil, quanto que custa esse Celta aqui? Deixei nos comentários. Porque esses aqui são produtos importados que vêm de muito longe, inclusive. Muito mais longe do que mandar pro Brasil. Agora uma coisa que me deixou assim bem impressionado é o fato de você conseguir comprar um celular. Por exemplo, esse OPPO A17K por R$2.500. R$2.500, eu vou abrir até a conversão agora pra vocês aqui e poder ver. R$2.500 dá R$361. Eu acho que no Brasil não existe celular de R$300. Eu acho que literalmente não existe produção. E esse aqui vai vir com um chip com internet 5G. Olha que loucura isso. E sabe o que é muito louco? É que eu já sabia todos os preços aqui da Tailândia antes mesmo de ter pisado aqui. Isso porque eu sempre uso VPN antes de comprar passagem pra pagar mais barato. Pra me olhar preços nos sites locais. E outra coisa, tem muito lugar aqui da ASA que se você não tiver VPN, você sequer consegue acessar Facebook, Instagram, WhatsApp. Enfim, você não consegue nem acessar a rede social se você não tiver VPN em vários desses lugares. E outra coisa pelo qual o VPN é fundamental é pra sua segurança. Porque tem um monte de golpe de Wi-Fi que vai pegar os seus dados toda vez que você acessar. E com VPN isso não acontece. Outra coisa é, a gente viajou 17 horas pra gente conseguir a X-Série. A gente teve que usar VPN. Mano, você tem que ter um VPN se você vai viajar. Ou se você tá no Brasil indo de um lugar pra um outro. Enfim, VPN é muito útil. Inclusive, se você quiser assistir coisas, por exemplo, aqui da Tailândia. Ou pesquisar coisas da Tailândia. Preço. Qualquer coisa que você vai fazer que não seja na sua geolocalização. VPN é a sua solução. VPN que eu uso é a Super Shark. E ele tá com desconto exclusivo agora. Mais três meses grátis e tudo que você tem que fazer é ir no link dos comentários ou link da descrição e usar o cupom FELEAL. Que eu tenho certeza... Cara, eu não minto aqui não, profissão. O pessoal acha que é propaganda, mas olha isso aqui. Surfshark. Toda hora eu conecto as últimas conexões. Espanha, Estados Unidos, que é justamente quando eu fui pra Espanha, eu comecei a pesquisar coisa pro Airbnb. Passagem aérea da Espanha pra Bangkok que eu saí da Espanha. Cara, baixa que eu tenho certeza que você vai usar o cupom FELEAL. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu vou caçar nesse país? A insegurança aí é muito grande. O Brasil é inseguro, mas com certeza a Tailândia deve ser muito mais perigosa do que o Brasil. E aí a prova só de ficar com o celular gravando aqui perto de um monte de gente de moto passando do seu lado, já mostra que aqui não é tão inseguro quanto você imagina. Eu posso até chegar bem perto do cara pra gravar, ó, que não acontece absolutamente nada. Mas aí quando você vai falar de dados, aí que você fica extremamente surpreso. Quando a gente fala de crimes violentos, o Brasil consegue ser nove vezes mais inseguro do que a Tailândia. Pra você ter uma ideia, o Brasil chega a registrar 27 homicídios a cada 100 habitantes. Enquanto a Tailândia, no mesmo período, registrou 3 homicídios por 100 habitantes. E é quando você coloca nessa proporção, a chance de você ser assaltado na rua e acabar sendo morto durante esse assalto na Tailândia é infinitamente menor do que o Brasil. E isso faz com que uma segurança comum da Tailândia seja muito superior à brasileira. Especificamente aqui em Bangkok, você pode andar durante o dia tranquilamente, mas o mais doido é que você também pode andar durante a noite tranquilamente, já que Bangkok é tão seguro de noite quanto é de dia. É muito louco, você vai entrando na rua e você consegue ver comida de 40 bar. Com certeza a Tailândia tem os seus problemas. E quando a gente fala de pobreza, obviamente é superior ao Brasil. E aqui a gente consegue ver umas discrepâncias. Desse lado você vê um prédio super bonito, do outro você vê um prédio muito bonito. Aqui você já vê umas coisas bem velhas, acabadas, destruídas, perto de lugares muito bons. Mais uma coisa que você vai notar nesse vídeo e nos próximos vídeos que a gente vai lançar no canal é que a pobreza não tem conexão nenhuma direta com a criminalidade ou com crimes violentos. Você vai ver que por mais que exista uma extrema pobreza, a violência não é nem perto do que é no Brasil. Se a gente comparar, sei lá, o Morro do Rio de Janeiro ou uma favela de São Paulo versus a um lugar similar de pobreza, aqui em Bangkok você não correria nenhum risco comparado ao que você correria no Brasil, na América Latina no geral. Aqui na Ásia é bem diferente quando se trata de criminalidade e violência. E se você acha que eu não faço ideia do que eu tô falando, porque você caiu no canal aqui hoje, eu vim do Capão Redondo e quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi um cara sendo assassinado literalmente na minha frente. Então se você acha que eu não sei falar do que é seguro e do que não é seguro, o amigo está completamente enganado. Bom, agora a nossa missão é achar um restaurante muito bom e de novo, pra complementar, olha só, tem outro 7 Eleven do outro lado da rua e outro aqui. Com certeza 7 Eleven não faltaria pra você comer, mas a missão desse momento é encontrar um restaurante mais chique pra você comer e mostrar quanto que você pagaria pra ter uma refeição típica tailandesa dentro de um restaurante, caso você não é uma pessoa que queira comer comida de rua e pagar muito mais barato. Com certeza esse aqui é um restaurante que eu não viria, obviamente. Vocês já viram na sua vida, meu Deus, sushi pizza. Sushi? Pizza, quase que não me enrola. Eu vi, hein? Sushi pizza. Sushi pizza. Você viu isso aí, pessoal? Depois o pessoal fala que a gente faz umas missões malucas. O cara fez sushi pizza, amigo. É o Pizza Hut? Não, né? Não, não. Pareceu o símbolo do Pizza Hut. É possível que o Pizza Hut vai fazer sushi pizza. Pareceu muito o símbolo do Pizza Hut. Finalmente encontramos um restaurante com comida típica, que não é de rua, que tem os seus drinks embriquitados, meio faria limer. Com certeza é mais caro que uma comida de rua. E o que eu quero mostrar mesmo pra vocês é que comida é essa que a gente vai comer. Deixa eu experimentar essa aqui, meu Deus. Já experimente. Você que sabe, com vontade. Ah, é bem chique. Tem gosto de chique. Eu acho que eu não sou muito chique, não, produção. Mas a comida típica aqui, eu vi que ela é saborenta. E eu estou ansioso pra mostrar, inclusive, quanto que a gente vai pagar nessa vida de rico aqui na Tailândia. O tim-tim que tá chegando a nossa comida. E o primeiro prato, fancy, mais simples para um brasileiro, que eu estou surpreso, produção, de uma comida típica é o seguinte. Um arroz, um ovo em cima extremamente gourmet, carnes de porco diferente, desde barriguinha, carninhas de porco, um pepino, umas folhinhas de cebolinha e cheiro verde. Temos aqui uma sopinha, olha só, já vou começar aqui na sopinha, porque tá bem frio. Então é bom tomar uma sopinha com 42 graus Celsius, é uma maravilha. Só pra dar uma esquentadinha. Só pra dar aquela esquentadinha, já tô todo derretido. Hum, eu amo a comida da Tailândia, sabia, produção? Eu sei. Eu amo muito. Nossa, é verdade, é muito bom. Temos aqui também uma pimentinha. E eles comem pouca pimenta também. Porque é ótimo. No calor, pimenta e sopa, meu amigo, é o que combina contigo. Tô, vamos começar aqui? Detalhe, não tem faca, né? Eles nunca dão faca. Não, não precisa, eu acho, né? É, porque aqui são todas porções direitivas. Olha esse ovo, esse ovo tá uma maravilha, produção. É um restaurante completamente gourmetizado. Você acha essa comida na rua tranquilamente, mas desse jeito, no pratinho, com toda essa delicadeza, meu amigo? É só assim, no restaurante Faria Limer, com esse drink, que é nota 2. Isso é bem ruim, né? A gente pegou um drink pra experimentar, e ele é salgado. É muito salgado. É um gosto de tamarindo com sal, não tem? Nossa, é horrível. Não, não tem, porque tamarindo é azedo, ele não é azedo. Enfim, o mais importante aqui, na verdade, é a comida e não o sabor desse drink, que ninguém consegue definir. Eu quero aqui, produção, esse ovinho aqui é maravilhoso. Eu já quero navegar nele aqui, ó, e experimentar. Olha só que textura, meu Deus do céu. Eu não tenho faca. Como é que o ser humano corta as coisas sem faca? Nossa, olha isso aqui. Você é do time de gema mole ou a gema dura? Porque isso aqui, pra mim, é uma perfeição no céu. Ô, louco. Isso aqui é a comida dos campeões, pra mim, produção. Isso aqui, ó, arrozinho de sushi, carninha de porco. Olha isso aqui, meu, peraí. Ó, olha isso aqui. Completamente crispy. Hum. É muito bom. Muito. Mas, esse aqui é só o meu prato. Simples, fancy, um restaurantezinho legal, agora da produção, que é o prato nacional. O prato mais típico de toda a Tailândia. Esse aqui é o prato da produção. O mais famoso de todos, o pad thai. Olha que pad thai lindíssimo. Vegetarianinho, do jeito que a produção gosta. Nossa, essa garpada de milhões aqui, produção. Nossa, caiu até. Nossa, tá bonito. Nossa, tá lindo. Não tá bonito? Tá lindo, produção. Navegue nisso, enquanto eu mostro pra galera aqui, esse prato aqui. Que lindeza de prato, gente. Posso mostrar sua cara, produção? Se maravilhando? Olha, o pessoal tá assim, ó. Hum, produção. É o seguinte, o quão gostoso é esse pad thai. E mostra pra galera que tem tipo uns sprouts aqui. Tem amendoim. Mostra que tem tipo um amendoim aqui, ó. Trituradinho. Tem amendoim. Tem sprouts. Tem até um imãozinho pra colocar aqui em cima. Tem uma florzinha aqui, ó. Se eu quiser comer uma florzinha, eu também posso. Ah, eu como flor, eu como tudo, produção. Você me deram uma rosa? Não, como a sua rosa. Agora, o que o mundo quer saber é o que que essa experiência em um restaurantezinho todo bonitinho igual esse, custa. Quanto será? E esses pratos tradicionais com esse drink Faria Limer custa no final das contas. Bom, e agora o que todo mundo quer saber é o seguinte. Um restaurante chique como esse, do lado do Starbucks, num lugar legal aqui de Bangkok, quanto se gasta. Vamos começar pelo mais caro, porque o mais caro é o pior, né? Sempre o pior é o mais caro. E no caso foi o drink que custou 65 bar. O editor tá deixando quanto que custa em real. agora temos dois pratos aqui, o petal da produção que vem muito e o meu. E o mais caro foi 169 bar e 160 bar o da produção. Sabe o que é muito louco? É que 160 bar não chega a dar 25 reais. Produção, por menos de 25 reais, você come num lugar chique. Agora, no próximo vídeo que você vai ver comida de rua, aí sim você vai ver quanto realmente se gasta pra comer aqui na Tailândia. e obviamente depois de barriguinha cheia você teria que aproveitar um dos melhores lazeres que existe aqui na Tailândia. Meu amigo, você poderia viver como o rei Marra, 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 não sei qual que é o nome dele, ter massagem toda semana tranquilamente pagando apenas 200 bar por hora. Não existe isso no Brasil, cara. Pagar 200 bar, do jeito que você não paga bar no Brasil. Já começa por aí. Justo. Mas o valor convertido é muito barato e aqui você poderia viver como um rei gastando 200 reais por mês fazendo massagem uma vez por semana. Cara, eu nunca nem pensei nisso no Brasil, para você ter uma ideia. O real aqui vale bastante, é? Com o seu realzinho você conseguiria ficar tranquilex, relaxadex, sem coisa dex. Se você assistiu o vídeo passado você viu que a produção acabou até pagando um pouco mais caro na massagem. Um pouquinho mais caro, foi 100 bar mais caro, mas que valeu muito a pena e para muitos que perguntaram não teve final feliz não, tá bom? Pô, meu irmão. Final feliz não é em casa. Final feliz depois é em casa. Eu é a produção, super feliz, relaxado, tranquilo, pagando barato, meu irmão. Você tem até mais disposição para fazer as coisas. Eu estou de olho em vocês pervertidos do canal. Quer que eu fique mostrando o lado obscuro da Tailândia só, né? Eu estou de olho em vocês. É, meu amigo, mas isso também é barato, tá? Se você está interessado nisso eu vou te falar que é baratinho. E existe um outro fator que ele é muito importante por uma pessoa que quer vir para cá e que consegue ter essa vida de rico aqui na Tailândia, que é a questão do visto. Aqui na Tailândia você não precisa de visto durante três meses. Ou seja, 90 dias você pode ficar na Tailândia vivendo como rei sem visto nenhum. E tem pessoas que falam que você precisa de uma passagem de volta e como a gente está viajando o mundo a gente chegou aqui sem passagem de volta, sem comprovação de renda. A gente não precisou de mostrar absolutamente nada. Uma entrada extremamente fácil. Eu não vou dizer que essa é a realidade para todos, mas para a gente ou para as pessoas ao nosso redor a gente não viu eles questionando sobre nada. E isso é muito bom. Caso você chegue em Bangkok e queira conhecer os lugares paradisíacos aqui da Tailândia você conseguiria pegar voos extremamente baratos. A gente está colocando aqui a diferença entre ir de São Paulo para o Rio de Janeiro o quanto você pagaria e a diferença de você ir de Bangkok para a Krabi que é mais longe do que São Paulo a Rio de Janeiro e quanto que você pagaria. E olha só que absurdo. Com certeza até com o seu real aqui você seria rico. E uma curiosidade sobre esse país muito louco é que aqui é um reinado chamado Reinado da Tailândia e que todos os prédios governamentais que a gente passou tem aqui uma foto do seu rei e a sua rainha. Eu achei isso extremamente curioso nesse país porque a gente vê a foto dele espalhada por tudo que é lugar e no dinheiro como a gente mostrou para vocês. Bom, agora se você quiser vir para a Tailândia economizar dinheiro e ainda chegar aqui cheio do dinheiro com 20 dólares até que você conseguiria ganhar do cashback abre sua conta nômade que ela é aceita aqui aquele jantar saiu cerca de 12 dólares para você ter uma ideia e você conseguiria ganhar até 20 dólares de cashback e aqui na Tailândia meu amigo você é rico com 20 dólares faz massagem com 20 dólares não é só uma não você faz muita massagem com 20 dólares então é isso muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo um beijo e eu te vejo no próximo que vai ser fantástico e eu te vejo